Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhum Ela chega aqui no baile, fica de quatro com pão de atravessa A novinha aqui do Pai gosta de fuder e a pera E se ela vem se atracar, vai! Se atraca no pau tereca, tereca no pau tereca Se atraca no pau tereca, tereca no pau tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, esprega Eu vou botar nota xereca, depois ponho no cozinha É disso que ela gosta, na onda da macorна Eu taco no caco, no caco, no caco, no caco, no cu É que eu taco na shot Eu taco no cu Nós fode na onda do lança Nós fode na onda da pala Se ela tiver carida, nós abre, nós abre, nós abre, nós abre, nós aperta, balança Eu tô chapada, eu tô loucona, tô na onda da maconha, tô na onda sem vergonha Eu tô chapada, eu tô loucona, tô na onda da maconha, tô na onda sem vergonha Nada, nada, representa, ela via sem vergonha Pra casa ficar melhor, ela fode fumando maconha Fode na onda, ou na onda, ela fode na onda Na onda, ela fode na onda, ou na onda, ela fode na onda Fumando maconha, ela fode na onda Tá chafada, tá loucona, a piranha sem vergonha Pra casa ficar melhor, ela fode fumando maconha Fode na onda, ou na onda, ela fode na onda Ou na onda, ela fode na onda, ou na onda, ela fode na onda Fumando maconha, ela fode na onda Ou na onda, ela fode na onda Ou na onda, ela fode na onda Ou na onda, ela fode na onda, fumando maconha Que, o, du, o, manhã Que, o, du, o, manhã Menar de semana é baile que falta A mãe dela não sabe de forma nenhuma Ela chega tendo um vale Fica de quatro com vaga pra mim A novinha que não faz Lângua de futebol em abril Deixa ela pensar pra acabar e vai Tá traga no pautéria, tá Péria, 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 péria Traga no pautéria, tá Péria, 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 péria Tá louca de pala, tá louca de lança Ela quer ir em pé Tem que botar na taxa, tem que esponho Na cozinha Gostei de ir, chucão, ela gosta Na onda da macuga Eu taco no cu Eu toco na chota Eu taco no cu Eu taco no cu Na roga da caixa Eu taco no cu Eu taco no cu É uma roga nisso Eu taco no cu 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 Eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda, na maconha Tô na onda, sem vergonha Nada, nada, representa Todavia, sem vergonha Pra casa, fica velha, ela fode Fumando maconha Fode na onda Fode na onda Fode na onda Fumando maconha Fode na onda Fode na onda Fode na onda Ela fode na onda Fumando maconha Tá chapada, tá loucona A piranha, sem vergonha Pra casa, fica velha, ela fode Fumando maconha Fode na onda Ela fode na onda Fumando maconha Ela fode na onda Ela fode na onda Fumando maconha 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 Obrigado.